No canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 8 de maio de 2020, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Até que, enfim, alguém tomou uma atitude decente nesse nosso judiciário. Mais cedo eu falava sobre o presidente do STJ, que ele tinha o entendimento de que Bolsonaro não precisaria mostrar os exames do Covid-19, como estava sendo obrigado por alguns setores do judiciário. Bom, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, daqui, like, baroto, aperta aí as notificações e vamos à matéria. Olha só o que aconteceu. Presidente do STJ derruba decisões que obrigavam Bolsonaro a entregar exames. Na descrição do vídeo tem conta bancária, você curta o nosso canal, gosta dos trabalhos, seja um colaborador, seja um apoiador, dê um pulinho lá. Vamos lá. O presidente do Superior Tribunal Federal, João Otávio Noronha, derrubou nesta sexta-feira oito as decisões da Justiça Federal de São Paulo e do TRF3, que obrigavam o presidente Jair Bolsonaro a tornar públicos os resultados de exames de coronavírus. O ministro atendeu um recurso da Advocacia-Geral da União. Olha essa quebra de braço aqui, eu pensei que o Bolsonaro ia perder, viu? Mas não perdeu, não. Bolsonaro chegou a fazer dois testes de coronavírus e afirmou sem apresentar os laudos que os resultados deram negativos. O argumento da AGU é que... Perdão, negativos aqui. O argumento da AGU é de que não se pode afastar direito à privacidade só porque Bolsonaro é presidente da República. Em sua decisão, Noronha escreveu que agente público ou não, a todo e qualquer indivíduo garante-se a proteção à sua intimidade e privacidade, direitos civis, sem os quais não haveria estrutura mínima sobre a qual se fundar o Estado Democrático de Direito. E aí finaliza aqui a matéria. A gente vinha aí de um monte de apelações, inclusive tivemos deputados da rede, se não me engano também tivemos deputados do PT, que entraram com ações, até notícias crime contra Bolsonaro por essa questão aí do exame. Até pedido de impeachment teve aí porque Bolsonaro não mostrou os exames do Covid-19, que deu negativo. Bom, gente, parte-se do princípio que é lei, nenhum indivíduo é obrigado, ninguém, você, eu, ninguém é obrigado a mostrar exames particulares a ninguém. você ser morto se você quiser, se você não quiser, se você não quer mostrar, eu não mostro, eu não mostro e acabou. Enfim, e tentaram aí de alguma maneira criar uma certa tensão em cima do presidente para que ele mostrasse esses exames. Ou seja, o que, na verdade, o que tentaram fazer foi ver se conseguiam dividir a opinião pública nessa questão aí de lançar uma certa dúvida, Bolsonaro falou a verdade, Bolsonaro mentiu. Bom, gente, na verdade, a verdade é bem clara. O cara tem 60 e poucos anos de idade, né? Quem está tendo Covid-19 nessa idade dificilmente está passando sem ter reações. E o cara está aí firme e forte, mano. Todo dia está de manhã lá no Planalto conversando com o Mano Alvorada, conversando com todo mundo, está todo dia no Planalto trabalhando, né? Enfim, a bronca da esquerda é que o nosso presidente nem a facada derrubou, nem o coronavírus derrubou, o cara estava no avião que um monte de gente pegou o coronavírus e o cara não pegou o coronavírus. Essa é a bronca da nossa esquerda, gente. O Lula, segundo contam aí, o Lula pegou, né? Segundo contam aí. Não, porque aquele papo de dizer pra mim que o Lula ficou de quarentena por prevenção, chapéu de otário, é marrita, né? Vem pra cá que eu sou bista. Me desculpe. Ô, Lula, mostra aí o teu exame também, né? Cadê? Ninguém pediu o exame do Lula que ficou de quarentena, né? Bom, mas enfim, vamos tocar o barco pra frente. Mais uma vitória pra o presidente. Ou seja, gente, é uma questão, vamos dizer, de honra. O presidente poderia ter mostrado? Poderia ter mostrado. Mas aí, o que acontece? O pessoal tá tendo muita liberdade, libertinagem, derrubando diversos direitos do cidadão brasileiro. E eu acredito que essa atuação do presidente, nessa quebra de braço, justiça manda. Primeiro deram não sei quantos dias, Bolsonaro quebrou esse prazo. Deram mais não sei quantos dias. E aí, agora veio o STJ e derrubou essa liminar. Vamos torcer pra que nenhum engraçadinho, de novo, resolva dar outra canetada nesse negócio. Afinal de contas, tem que se preservar o direito de cada cidadão. Se fosse a esquerda, que tivesse que ir na situação do presidente, algum deputado, algum governador, qualquer coisa nesse sentido, com certeza eles estavam invocando a inconstitucionalidade. Detalhe, PT fala tanto em inconstitucionalidade, eles foram contra a Constituição de 88. Isso é uma aulinha de história pra quem não sabe, né? PT usa muito a palavra inconstituição. Ah, porque rasgou a Constituição. Bom, PT já vem rasgando a Constituição desde 1988, quando já não votou nela, né? Bom, gente, tá aqui a matéria. O importante é que Bolsonaro não vai precisar mostrar absolutamente nada. Canal Brasil Notícias, voltamos com mais informações. É 38 e olha, parabéns aí à justiça.